Eu me perco nos teus braços, eu me acho Estou à vontade no teu amor Paixão que não tem fim Essa paixão Por mim Teus braços é meu ponto seguro Onde eu não me iludo Tanto o mesmo amor E ela dá Esse amor E ela me dá meu ponto seguro Ela cola no meu corpo, eu colo no dela E fica assim Eu colo no corpo dela Ela cola no meu A gente se ama Mais outra vez Amor Amor Eu estou seguro Nos braços dela É o amor sem fim Eu ando só E amo só ela E muito assim Ah, esse amor Ela Esse amor dela Então Amor Nem Não Não Amor Amor Obrigado.